Olá, artistas! Hoje vou interromper um bocadinho a sequência de vídeos a respeito dos três painéis que estão a acompanhar nessas últimas semanas, para apresentar duas dicas do quadro Reciclando com Arte. Mas na próxima semana, volto a apresentar os painéis, que diga-se de passagem, estão a ficar muito fixe. Aproveitei a mudança para minha casa nova, para começar a enfeitá-la com um toque de arte. Com a ajuda do meu filho, reciclei alguns jarros de plantas e um conjunto para casa de banho usado, composto por um porta-escova, um dispensador de sabonete líquido e uma lixeirinha. Começo pelas coisas da casa de banho. O processo para colorir os materiais, utiliza água e verniz de unha. O mesmo que utilizei e apresentei em um vídeo aqui no canal. Lembram? Após despejar as tintas na água, é só pegar os materiais e mergulhar na bandeja, para que a tinta incorpore nas superfícies. É necessário isolar com uma fita de pintura ou um revestimento plástico, as áreas que não deseja colorir. Tenha cuidado no momento de mergulhar o material, para não tingir a parte interna das peças, a não ser que queira fazer isso, como foi no meu caso. Além disso, às vezes é necessário fazer mais de uma vez o processo, para que o verniz preencha todos os espaços dos materiais. O processo repete-se exatamente da mesma forma para os vasos, que vão servir para a colocação de plantas que ornamentarão a minha casa. Este processo serve para colorir diversos tipos de superfície, seja ela em madeira, vinil, plástico, ferro e quase tudo que se possa aproveitar para reciclar. Cabe às artistas testarem e usarem a sua criatividade. O ideal é esperar cerca de 24 horas para utilizar os materiais, pois nesse tempo o verniz deve secar e aderir bem à superfície dos objetos. Depois que está tudo pronto, as plantinhas vão para os seus jarros novos e o kit da casa de banho está pronto para ser usado. Reutilizar materiais e enfeitar a sua casa com a sua própria arte é muito bom. Além disso, dá para vender e ganhar um dinheirinho. O que acham dessa ideia? Partilhe um vídeo e deixe o seu gosto. Se alguém já fez ou pretende fazer esse tipo de reciclagem, partilhe conosco o seu resultado. Até já! Artes Monalisa. Artes para todos. Artes Monalisa. 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 Artes Monalisa